Agora é tarde e já não somos mais Tão inocentes por deixar pra trás O que passou Tentei ser como eles, todos tão iguais Mas todo mundo ama alguém a mais Ou nunca amou Ainda pode me salvar Se eu não conseguir Ainda pode me salvar Use tudo e todos que você quiser Prove que o amor é pra quem não sabe o que quer Bem como eu sou Oh meu bem, me fez tão mal Transformou meu tango nesse carnaval Que já passou Ainda pode me salvar Se eu não conseguir Ainda pode me salvar Ah, 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 ah Que já passou Eu sei você esqueceu De lembrar Eu sei você esqueceu De tentar Eu sei você esqueceu De voltar Eu sei você esqueceu De voltar Eu sei você esqueceu De ficar Eu sei você esqueceu De sonhar Eu sei você esqueceu Como amar Como amar Eu sei você esqueceu Veja o que aconteceu Veja o que aconteceu Veja o que aconteceu Veja o que aconteceu E aí E aí